E aí, gente, tudo bem? Como que eu consegui perder 4,3 kg em apenas uma semana no meu último projeto que eu fiz? Antes de mais nada, eu te peço para fortalecer aqui o trabalho, deixando o joinha, o like no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente, porque é importante para crescer o meu canal aqui no YouTube e não te custa nada. Vamos para o vídeo? Gente, eu comecei o projeto com 94,7 kg. Uma semana após, eu estava com 90,4 kg. Exatamente 4,3 kg a menos. O que é que eu fiz, meu Deus do céu? Lembrando que essas estratégias funcionaram para mim, certamente vão funcionar para você. Talvez você não perca 4,3 kg, talvez você perca 2 kg, mas fatalmente vai funcionar para você, sim, porque funciona para a maioria das pessoas. Então, lembrando que eu não perdi isso de gordura, eu perdi de retenção, porque quando não estamos em um projeto, quando estamos aí em off, comemos o que queremos, comemos junk foods, as tranqueiras que são ricas em sódios, em carboidratos, em gorduras trans, são calorias vazias e contraímos o ambiente inflamatório para o nosso organismo. Então, o que é que eu fiz, sem mais delongas? Nos primeiros dias, eu já reduzi bastante a quantidade de carboidratos. Sim, eu troquei os carboidratos que eu estava usando de fontes ruins para fontes boas, de baixo índice glicêmico, com fibras integrais, e ainda assim eu reduzi as quantidades de carboidratos, fugindo dos picos de insulina. Quando mantemos a nossa insulina baixa, que é o hormônio que combate o açúcar ou o carboidrato, nós fatalmente começamos a mudar a história aí, começamos a desinchar e transformar o nosso organismo para uma perda de gordura, hein, gente? Então, controle a insulina. Já tem vídeo aqui no canal, confere depois. Paralelo a isso, eu já diminuí a minha ingestão de sódio, gente. Já controlei a ingestão de sódio dos alimentos e bebi bastante água, muita água, gente. Faça o cálculo da tua dieta aí, de água, dieta não, né, gente? Da ingestão de água, de 35 ml pelo teu peso corporal. Por exemplo, para 90 quilos, vezes 35 ml, vai dar um pouquinho mais de 3 litros. Esse é o mínimo. Consuma 4, 5. Eu fatalmente, eu gosto de consumir no meu dia a dia, independente de que projeto eu esteja, 4, 5, 6 litros de água por dia não tem problema para mim. O problema é passar a noite fazendo xixi, né, gente? Isso é chato para caramba. Mas se programe aí umas 2, 3 horas antes de ir para a cama dormir, você já para com ingestão de água. Então, 5, 6 litros de água, que é o melhor detox que nós temos, melhor diurético natural que nós temos. Quanto mais água beber, mais água eliminamos. Neutralizamos o nosso organismo, que está no meio muito ácido. Nosso corpo é muito ácido. E também eliminamos as toxinas, gente. Isso é muito importante. Paralelo a isso, eu faço a ingestão de chás. De manhã, chá verde. Após o almoço, meia horinha após o almoço. Chá de hibisco. À noite, antes de dormir, para dormir bem, chá de camomila. Então, gente, essas foram as estratégias. Adicione a elas o quê? Uma caminhadinha em jejum, se você conseguir se adaptar a essa situação. 20, 30 minutinhos, acorde, tome água e faça uma caminhada leve em jejum. Eu tenho certeza que nos primeiros dias você já vai perder esse inchaço aí. Eu perdi, nos primeiros dias, nos 4 primeiros dias, eu já perdi 3,100 kg. Em uma semana, eu perdi 4,300 kg. De retenção, eu tenho certeza, mas aí, dando sequência ao projeto, vem a perda de gordura, gente, fazendo a coisa certa. Tem tudo aqui no canal, confere, me conta aí nos comentários. Você já adotou essas estratégias na tua vida? Eu quero saber. Vamos bater esse papo? E não deixa de fortalecer deixando o joinha e o like no vídeo, também se inscrevendo no canal, como eu te pedi. Um grande abraço e até a próxima.